É só eu interromper a gravação anteriormente e pulei agora para não dar para vocês aquele efeito do espelho infinito, né? Então, para eu voltar aqui no Meet, para voltar no aplicativo que eu estou gravando o vídeo para vocês e não ficar aquele efeito estranho. Então, olha o que nós conseguimos concretizar. Nós conseguimos concretizar naquele arquivo, ademais do primeiro caso, da primeira experiência que nós fizemos, que foi com o Excel, né? Com a planilha, na verdade, uma das alternativas livres, que é o LibreOpsi. Nós conseguimos fazer também com o documento, um .doc, né? Ou um .docx. Vocês poderão fazer essa prática com qualquer outro aplicativo, tá? Que permita essa incorporação ou esse encapsulamento, tá? Também é chamado de anexação, como estratégia de preservação digital. Eu vou abrir uma tela agora, só para mostrar para quem não tem o LibreOpsi. O LibreOpsi... Ah, deixa eu compartilhar uma outra tela para vocês aqui. Deixa eu compartilhamento. Olha, o buscador. Buscador padrão, Google, utilize o buscador que vocês preferirem. Procurem pela palavra LibreOpsi. Então, já vem ali, ó. pt-br.libreopsi.org Cuidem para não fazer o download do LibreOpsi de um site não oficial, não confiável. Ah, então cuidem isso. Olhem sempre o domínio ali em cima, ó. Eu vou selecionar só para vocês verem o endereço. Sempre olhem o endereço de onde vocês vão baixar. Tá? Então, esse aqui é o próprio endereço do LibreOpsi.org. Então, eu vou clicar aqui, LibreOpsi, tá? A versão atual dele é o FIT 4.2.5. Ele detectou que o meu sistema operacional aqui é o Linux e está me oferecendo para baixar para a minha versão, para o meu sistema operacional. O que vocês vão fazer é trocar. Se vocês estiverem aí no Windows, vocês vão escolher o Windows de 32 bits ou o Windows de 64 bits. e vão clicar no baixar, tá? Depois de baixar, instale no computador de vocês, testem para desenvolver essa atividade, esse exercício que nós fizemos aqui. Vocês vão poder voltar a esse vídeo, acompanhar. Lembrem, abram o LibreOpsi, abram um documento elaborador, pode ser um documento, pode ser uma planilha, pode ser uma apresentação. Comumente chamado um PowerPoint, um PPT. E na hora de gerar um PDF, vocês peçam para incorporar, e é a mesma coisa que encapsular, como estratégia de preservação digital. E o que vai acontecer? Esse arquivo elaborador, esses dados elaboradores, serão incorporados, serão anexados a esse PDF. Ele será um PDF-A, PDF arquivístico, e o usuário no futuro, o pesquisador no futuro, que vier a acessar esse PDF, ele não vai ter só a visão manifestada, a espécie documental representada. Ele vai ter a possibilidade de clicar lá nos incorporados, lá nos anexados, ou então a nossa estratégia de preservação, que é o encapsulamento, e o usuário vai poder baixar o arquivo, vai poder abrir o arquivo, e vai poder fazer reuso, com padrão de dados abertos. Ele vai poder manusear esse documento, ele vai poder fazer cálculos, simulações, como no primeiro exemplo que eu dei, uma planta de engenharia, que vai estar em PDF, mas o DWG vai estar ali incorporado, ali encapsulado, permitindo que esse engenheiro, que esse arquiteto, que esse gerente da área de negócio, possa fazer cálculos. Qual é o peso que essa laje suporta desse auditório? Algo que o PDF não permitiria. Vocês viram que também a gente pode fazer simulações ali na TTD, na tabela de temporalidade documental. Nós fomos lá e filtramos somente documentos com destinação final, eliminação. somente documentos com destinação final, preservação permanente, guarda permanente. Um PDF não permitiria isso. E se eu tivesse preservado, ou recolhido para o arquivo, somente o PDF, sem o encapsulado, sem essa estratégia de preservação digital, veja que eu teria perdas. Eu teria perdas, eu como arquivo, e o meu usuário, consequentemente, porque não teria essa riqueza do reuso do padrão de dados abertos desses documentos. Bem, a orientação para vocês desenvolverem essa atividade será dada no Ava. Vai estar tudo descrito, o que vocês têm que entregar, a data que vocês têm que entregar, como que vocês elaboram. Mas vocês já viram aqui a prática, já sabem que basta com fazer o download do LibreOffice. Espero que vocês nem precisem fazer o download, que vocês já tenham o LibreOffice instalado. Eu cuidei para vir mostrar aqui para quem tem o Windows, mas eu também espero que vocês estejam trabalhando com o Linux, com uma versão livre, com um software livre que tem mais a ver, e que venha ao encontro da preservação digital, da nossa disciplina de preservação digital sistêmica. Bem, qualquer dúvida no desenvolvimento dessa atividade, comentem tanto aqui abaixo do vídeo, como mandem comentários no Ava, dialoguem, coloquem as dificuldades que vocês possam, porventura, ter enfrentado, e cuidem a entrega desta atividade. Certo, pessoal? Excelente atividade para vocês, e estaremos aqui à disposição. Até logo mais.